E aí, pessoal! Beleza? Eu sou o Max e hoje, pessoal, como vocês estão vendo aí, né? A gente tá aqui com a nossa... nosso casal de Anki... opa, opa, meu Deus! Subi aqui no relevo da pedra. E como vocês estão vendo, né? A gente tá... isso aí, esposa. A gente tá no canyon aqui, no local bem alto e até então... até o momento aí a gente tá tranquilo, né? Pode-se dizer que até o momento não vem índice de outros predadores por aqui. Olha só que lugar alto. Olha só, tá ali a represa. Eu acho que... será que seria uma boa ideia a gente estar atravessando a represa? Será que até então seria legal a gente estar vivendo lá pro outro lado? A gente até o momento aí a gente tá procurando alguma manada ou até então um outro grupo de Anki pra gente estar sobrevivendo junto, né? Que até o momento aí a gente não teve muita sorte, não. Coitado do nosso Anki, né? Já estamos vagando um bom tempo aí pelo mapa e sinal de nada. Estamos vagando deserto. Estamos caminhando por aí ao rumo de outras famílias. Até então, quem sabe, né? A gente encontra uma manada, né? Mas vamos continuar aqui nossa... nossa longa jornada. Deixa eu ver. Eu acho que... eu não sei. Eu tô em dúvida ainda. Se eu atravesso a represa ali, eu não sei se seria um pouco perigoso. E costuma ficar bastante apex ali pro outro lado, né? E eu não gostaria de se encontrar com um. Que até então acho que seria um grande probleminha aí pra gente, né? Como vocês estão vendo, né? Nossos Ankizinhos, eles andam um pouquinho devagar. Pra não falar que eles andam muito devagar. Vamos dar uma corridinha aqui. Vamos apressar um pouco. Eu quero chegar lá do outro lado lá pra me decidir logo pra onde que eu vou, né? Que até então aqui a gente não tem uma visão muito boa do terreno aqui pra gente dar uma avaliada. Olha só. A gente pode até olhar melhor daqui. Ih, meu Deus. Aqui é bem alto, hein? Ih, a gente tem que tomar cuidado. O que é isso? Caralho! Meu Deus! Meu Deus! O Alossauro voa aqui atacando a gente. Ah, volta aqui, Alossauro. Toma! 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 Matamos! Meu Deus, eu quebrei a perna. Ai, ai, meu Deus. Que isso? Meu Deus, consegui me ferir. Que isso? O Alossauro voou ali. Igual uma bala em cima da gente e quebrou a perna, coitado. Mas acabou que a gente eliminou o problema aí. Ih, que isso? Tem outro! Meu Deus! Que isso? Saiu daqui, Alossauro! Meu Deus, eu tô ferido. Que isso? Caramba! Acabou que o Alossauro quebrou a perna e depois, logo em seguida, eu quebrei a perna também. Meu Deus, que tristeza. Eu vou correr aqui um pouquinho. Meu Deus, ele tá ali na frente. Vou ameaçar ele. Saiu daqui, Alossauro! Vai, bora! Toma! Ai, ai, ai! Meu Deus! Meu Deus do céu! Tá nós dois com a perna quebrada. Meu Deus, que tristeza. Que isso? Eu vou ficar atento aqui. Vamos virar aqui. Vamos montar a nossa estratégia. Vou ficar virada aqui. Isso aí, Fêmea. Fica virada pra cá. Vamos tentar acertar ele com nossos golpes. Fêmea, vem... Opa! Isso, Fêmea! Boa! Boa! Isso! Mantenha calma, Fêmea. Eu sei que a gente quebrou a perna ali. Eu sei que a gente se acidentou, né? Meu Deus do céu! Caramba! Vou ficar atento aqui. Vou virar. Olha só. Tem que tomar cuidado. Meu Deus do céu. Eu acho que o Alossauro... Ih, meu Deus! Que isso? Eu acho que ele não viu a outra carcaça ali do outro amigo dele. Meu Deus, agora acho que ele viu. Ele entrou ali no meio do buraco. Eu acho que ele percebeu que o amigo dele faleceu ali. Meu Deus do céu. Mas se ele vir, a gente luta. Não tem problema. Meu Deus, ele tá no bote ali. Vamos ficar esperto, né? A gente não pode dar mole. Vou tentar andar aqui um pouquinho mais pra baixo. Já que ele tá espreitando nós dois. Deixa eu ver. O outro se deitou ali. Deixa eu fazer a contenção aqui do outro. Opa! Vou continuar andando aqui. Não dá pra me deitar, não. Meu Deus, a gente tem que ficar esperto. Meu Deus. Toma cuidado, fêmea. Não conseguimos acertar ele. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Opa, vou ficar esperto. Toma cuidado, fêmea. Cuidado pra você não se ferir. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não consegui. Meu Deus. Que isso? Ai, tô na birada. Não, não, não. Cuidado, Anki. Cuidado. Cuidado. Meu Deus, meu Deus. Quase. Ai, meu Deus. Quase caí lá embaixo. Ai, meu Deus. Ele tá focado na fêmea ali. Meu Deus do céu. Vai ser uma coisa complicada agora da gente conter esse momento. Meu Deus. A gente tem que virar aqui e tentar acertar ele. Tem uma lapada ali. Vamos ficar esperto aqui. Vamos ficar esperto. Ele tá vindo pra cima. Ai, meu Deus. Quase. Quase. Quase que acertamos. Infelizmente, a gente só consegue atacar a Cacodé. É um pouquinho difícil. Mas vamos tentar. Vamos tentar se defender. Toma. Toma. Matamos. Conseguimos aí. Tá finalizando o último Alossauro. Meu Deus do céu. Fêmea, deite aí pra descansar um pouquinho. Que você tá muito ferida. Meu Deus do céu. Caramba. Que situação. Eu que... Meu Deus. Fomos emboscados por dois Alossauros. Mas conseguimos aí se defender, né? Conseguimos tá finalizando o outro Alossauro. Graças aí a nossa técnica. Usamos a nossa chicotada do Beto Carreiro. Meu Deus do céu. Mas vou tá se recuperando aqui. Até então a gente tá com uma gota aí. A gente se feriu, mas não se feriu muito. Eu acho que quem ficou mais ferido aqui nessa história foi a fêmea. Coitada da fêmea. Meu Deus do céu. É. Não tinha como a gente... Meu Deus. Não tinha como a gente saber, né? Que aqueles Alossauros iam tá ali, né? Meu Deus do céu. Que tristeza. Eu acho que até então esses Alossauros já estavam esperando até então passar alguns herbívoros. Até mesmo predadores menores aqui no cânion pra tá emboscando, né? Que até então costuma passar bastante herbívoros por aqui. E eu acho que dessa vez aí, hoje não foi o dia desses Alossauros. Infelizmente eles tiveram um final triste, né? Mas vamos deixar o nosso Zank aqui se recuperar, né? Que até então eles estão um pouquinho feridos. Alguns momentos depois... Finalmente aí tamo curado. Tamo 100... Não, 100% não, né? Tamo quase curado. Mas até então é pouca coisa. Nossa tela tá um pouquinho vermelha, né? Muita coisa... Coisa que a gente vai se preocupar. Olha só. Parece que tem um Parasauro gritando ali. É, eu acho que eu vou atravessar assim a represa. E eu vou tá indo na direção desse Parasauro. Vou aproveitar também pra ir na direção do Geyser. Pra gente tá dando uma passada lá pra ver se a gente encontra alguma coisa lá, né? E como vocês tão vendo aí, nossa perna... É, nossa perna tá 100% curada. Agora a gente vai tomar mais cuidado. E a gente não vai andar mais em cima de rocha. Vamos andar só em solo firme. Pra gente não passar por isso de novo, né? É um pouquinho perigoso o Kenner, tá? Então a gente tem que tomar cuidado sim, né? Pra não acontecer isso. Mas vamos continuar aqui. Olha só, o Parasauro tá nervoso. Tá gritando ali. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Deixa eu continuar aqui. É. Opa! Aqui pra frente. Olha só que maravilha. Meu Deus, como vocês tão vendo aí. É. A minha fome tá baixa. A situação tá triste. Até o momento aí, gente, a gente não conseguiu se alimentar ainda direito, né? Vamos continuar aqui. Deixa eu virar aqui. Fazer um contornozinho. Deixa eu virar. Olha só que maravilha. Vamos pegar essa reta aqui e a gente vira e já quebra pra ali que eu tô vendo. Olha só, eu já tô vendo o Parasauro. Caramba, ele tá ali na frente. Opa! Meu Deus do céu. Acho que ele tá vindo na nossa direção. Mas parece que ele tá sozinho. Deixa eu ver. Vamos mandar um localização pra ele. Acho que ele ouviu a gente. Ele parou ali pra beber água. Olha só que maravilha. Vamos chegar, mas vou lançar outra localização. Vou lançar uma amizade. Será que ele sabe onde tá os herbívoros? Opa! Tá vindo correndo na nossa direção. Ué! Ela tá ameaçada aqui. Ih! Que isso? Caraca! Meu Deus! Corre! Que isso? Corre, Anki! Meu Deus! Caramba! Acabou que a nossa esposa Anki avistou antes da gente. Essa Anki tá esperta, meu. Meu Deus! Caramba! Aprendi um negócio aqui. Vamos correr, corre! Meu Deus! Corre, corre, corre! Meu Deus! Parasauro! O Parasauro tá ameaçando ali. Vamos virar aqui. Vamos embora. Cuidado! Cuidado, esposa Anki! Vamos correr! Isso, Parasauro! Não, Parasauro! Volta! Meu Deus, Parasauro! Cuidado, Parasauro! Parasauro tá em desespero ali. Não sabe pra onde vai. Coitado dele. Meu Deus, o Spino já tá bem perto. Que isso? Ah, não! Meu Deus do céu! Acho que vamos ter um final triste dessa vez. Ele já tá bem perto da gente. Ai, meu Deus! A gente é um pouquinho devagar. Não tem como a gente correr. Socorro! Meu Deus! Não! Ih, que isso? Caramba! Meu Deus! Caramba, o burré que você atacou o Spino ali. Que isso? Meu Deus do céu! Quebrou a perna do Spino! Meu Deus! Fomos sal! Meu Deus! Caramba, o nosso Spino. Meu son Anki aqui tá em desespero. Ai, já tava achando que era o nosso fim, meu. Caramba! Caramba, demos sorte dessa vez. Caramba! A briga tá feia ali, meu. Caramba, o Rex tá atacando violentamente o Spino ali. O Spino aparentemente tá com a perna quebrada. Meu Deus, a briga tá feia. O Spino tá ameaçando ele ali com violência. Mas o Spino parece que tá... Oh, meu Deus, grudou. Opa! Ih, meu Deus do céu. A briga tá feia ali. Tão grudado. Meu Deus! Vamos ficar aqui na plateia. Caramba! Meu Deus do céu. Vou andando devagar. Não vou ficar muito perto não, que eu não quero que sobe pra mim, né? Caramba! Ih, meu Deus! O Spino morreu! Caramba! O Spino foi eliminado, meu. Vamos embora. Vamos sair fora daqui. E eu também tenho que aproveitar e dar uma farejada, como vocês estão vendo aí, né? Acho que daqui a pouco eu vou começar a tomar dano de fome. Meu Deus, que tristeza. Deixa eu farejar aqui. Deixa eu aproveitar pra eu ver se tem arbusto aqui por perto, né? Que o arbusto tá fazendo falta. É. Opa! Opa! É, eu farejei minha pegada aqui, mano. Que isso! Eu não tô vendo nenhum arbusto por aqui. É. Entramos. É. Agora a gente tem outro problema. A gente saiu de um problema pra ir pra outro. Deixa eu correr aqui um pouquinho, que eu tô com um pouquinho de pressa. Porque, né? Eu tenho que achar um arbusto. E até então, o outro lado ali, acho que o outro lado até tem mais arbustos. Mas acho que se a gente andar um pouquinho mais rápido, se a gente correr mais, acho que até então a gente consegue encontrar um arbusto ali pra perto do lago, né? Provavelmente... Eu acho que o índice de arbustos perto do lago é maior. Vamos correr! Vamos! Corre! Parasauro correndo ali na frente também. Não sei se esse Parasauro aí é um solitário e tá perdido, mas até então ele se aliou a gente aí, tá acompanhando a gente. Agora a gente tem um amiguinho aí, né? Enquanto isso, eu procuro aqui meu arbusto, que até agora eu não encontrei um... Opa! Opa! O Parasauro deu um rugido ali. Será que ele encontrou algum arbusto? Deixa eu ver. Deixa eu aproveitar também pra tá farejando, né? Olha só, ele tá correndo ali na frente. De repente, o faro dele tá melhor do que o meu. De repente, o meu faro tá meio enferrujado. Vamos, Parasauro, corre! Corre, tome cuidado! Deixa eu farejar aqui. De novo. Deixa eu utilizar de novo. Opa, o Parasauro tá chamando. Será que ele encontrou alguma coisa? Ali na frente? Não, não encontrou. Não, eu não sei se ele encontrou. Eu sei... Iba! Opa! Acabou que o Parasauro encontrou o arbusto. Olha só, é muita alegria. Muita felicidade. Muito obrigado, Parasauro. Olha, eu já tava achando que eu tava em apuros. Eu já tava achando que o meu anquizinho aí ia conhecer a outra vida. Meu Deus, agora a gente pode se alimentar aí tranquilamente. A gente pode se deleitar com esse arbusto aí depois de correr muito. Eu acho que vai dar pra tá suprindo a nossa necessidade aí, né? Esse porquinho de arbusto. A fêmea ali, eu acho que ela não deve tá com a situação tão ruim assim como a minha tá, né? Vamos continuar o nosso trajeto. Vamos continuar a nossa jornada de ir em busca de um lugar tranquilo pra gente tá sobrevivendo. Aqui nesse lugar eu não fico mais. Que até então tá perigoso por aqui. Eu não... Acho que eu vou ter que parar pra encher minha estamina. Deixa eu procurar um lugarzinho aqui, né? Como vocês viram, né? A gente correndo, a gente parece que tá andando. Meu Deus, deixa eu deitar aqui um pouquinho pra encher minha estamina. Que a gente depende dessa estamina. E muito, pra gente andar um pouquinho mais rápido. Deixa eu deitar aqui com o nosso anque na sombra, né? Pra gente não pegar esse sol forte. A gente merece descansar um pouquinho. Depois dessa correria toda. Uma eternidade depois. Depois de andar muito, finalmente chegamos ao Geyser. Olha só que maravilha. Deixa eu beber um pouquinho mais de água aqui. Opa! Escutaram isso? Caramba! Esse barulho parece... O bichinho parece que é um... Acho que esse som aí, se não for camara, acho que é um puerta, meu. Vamos continuar correndo aqui. Vamos ver se a gente chega logo lá no Geyser, né? Até então eu tô com a meta aí de tapar o ninho aqui no Geyser. Eu acho que seria até então legal da gente estar sobrevivendo por aqui. Eu acho que a gente não teria aí grandes problemas, né? Opa! O parasauro gritou aqui. Meu Deus! Vamos ficar atento! Caramba! Vamos ficar atento! Vamos correndo. Olha só! Tem um arbusto aqui na frente. Eu espero não ter grandes problemas com... Com predadores por aqui. Por causa que a gente tá fazendo muito... A gente não, né? Os outros erros estão fazendo muito barulho. Deixa eu aproveitar aqui pra estar se alimentando também. A gente merece comer, né? Um pouquinho de arbusto. Deixa eu comer aqui mais um pouquinho. Deixa eu encher a minha fome. Deixa eu encher mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aê! Nossa fome tá quase 100% cheia. Os bichinhos estão gritando nervoso ali na frente. É, tomara que tenha alguma manada aí, né? Pronto. Vamos correr mais um pouquinho aqui. Vamos ver se a gente chega logo lá. Olha só! Tamo quase chegando. Tamo perto! Deixa eu correr aqui mais um pouquinho. Eu acho que a nossa fêmea até então vai pôr um limpo aqui. Deixa eu entrar aqui no meio da vegetação e ficar esperto pra ver se tem algum predador por aqui. Eu não quero ter grande problema. Olha só, caramba! Meu Deus! Caramba, o bicho é imenso! Que isso! Vou mandar uma amizade pra ele. Olha lá, poeta! Tudo bem? Ih, olha só! Ele tá com um filhote! Caraca! Meu Deus, que bicho! Meu Deus, ele tá com um filhotinho! Olha só, meu Deus! Que sorte a gente deu de se esbarrar com esse poeta! Eu pensei que era um camarão! Os sons são bem parecidos. Olha só, o parasol já fez amizade. Entrou embaixo dele ali. Vou mandar uma amizade pra ele. Olá, tudo bem? Olá, poeta! Vou deitar aqui um pouquinho. Eu não sei se a fêmea vai concordar de poninho por aqui. Até então eu vou me esconder aqui, né? Eu não vou ficar muito exposto. É, né? Eu não vou ficar muito exposto. Mas tem um poeta gigante aqui. Sem tirar que a gente tá fazendo uma barulheira do caramba. Deixa eu deitar aqui um pouquinho pra gente tá descansando. Eu não sei se a fêmea vai querer poninho. Ela que sabe. Vou tá deitudo aqui pra tá descansando um pouquinho. Espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa jornada com o nosso casal de Anki. Muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, comente aí, dê seu like, compartilhe. Falou e fui!